A inauguração da Casa FAMENF contou com a participação de dezenas de prefeitos e vereadores dos municípios maranhenses. Além de hospedagem, a Casa vai servir de apoio para encontros e reuniões políticas. O prefeito volta para o Maranhão sabendo que em Brasília, com essa bancada renovada, ele tem, acima de tudo, um representante. A marcha é o maior evento municipalista do país e tem como proposta aproximar os governos municipais do Congresso Nacional e do Governo Federal. Levando a Brasília pautas comuns em defesa dos municípios. Em reunião com os prefeitos, a bancada maranhense se comprometeu a dar encaminhamento à pauta apresentada na carta aberta dos prefeitos aos deputados e senadores, elaborada pela FAMEN. O presidente da instituição, Erlânio Xavier, conduziu a reunião ao lado de deputados federais, deputados estaduais, do vice-governador do Estado, Carlos Brandão, e também dos senadores Elisiane Gama e Everton Rocha. Na carta, os prefeitos reivindicam a necessidade de consulta aos municípios antes da aprovação de leis e emendas com impactos financeiros, sem definição de novas fontes de custeio, precatórios do Fundef, repasse da saúde, média e alta complexidade e tratamento fora domicílio, PEC de prorrogação de mandato dos atuais prefeitos e unificação das eleições, a PEC que determina a execução obrigatória das emendas de bancada e a manutenção dos 59 hospitais e de 20 leitos do Maranhão por meio da destinação de emendas de bancada dos deputados federais e senadores. O debate na Câmara Federal, em torno das reivindicações, encerrou as atividades dos prefeitos em Brasília. Resultado positivo, a FAMEN leva o resultado positivo, temos certeza que a bancada vai fazer um bom trabalho, essa bancada nova aí cheia de vigor, então a FAMEN vai continuar com o seu trabalho, intensificando mais ainda a defesa dos municípios maranhenses. Legenda Adriana Zanotto